Música Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo Perguntas aqui no canal Perguntas Então vamos a pergunta de hoje Paulo Paternas, indiscutivelmente incrível Tudo bem? É o seguinte, me chamo Lucas Vasconcelos, tenho 28 anos Sou daqui de Santos, litoral paulista Tenho duas perguntas Se aconteceu algum acidente comigo e estiver perto pra vencer o meu visto Eu consigo tirar um outro visto, prolongar a minha estadia aí nos Estados Unidos? E a outra pergunta, se o tempo que eu estiver aí nos Estados Unidos Ele pode determinar se eu tenho chance de conseguir o Green Card Se eu tenho alguma esperança O tempo que eu falo, se eu ficar aí 3, 5, 8 anos Eu posso ter essa esperança de conseguir o Green Card? É isso aí, beleza? Espero que tenha sido fácil de compreender a pergunta Beleza? Um abraço pro cabelo Fala Lucas Tiririca Mano, tua voz tá... Primeiro você mexe a boca, depois vem a voz Muito doido esse vídeo Cara, ótima pergunta que você fez Então vamos lá Se você estiver aqui, cometeu um acidente Ou cometeu um acidente, não Sofreu um acidente E você, teu visto tá quase pra vencer O que você vai fazer? Vai pedir uma extensão de visto Na verdade, esse negócio de extensão de visto Principalmente de turista É exatamente pra isso Pouquíssimo, rara as vezes Que as pessoas pedem uma extensão de visto Pra turistar Né? Que a gente ouve bastante Ah, eu vou pedir uma extensão do meu visto de turista Caramba, em 6 meses Você não conseguiu turistar o suficiente nos Estados Unidos? Então a extensão de visto existe pra casos Mais ou menos como o que você descreveu Caso cumprir um acidente Não quero ficar legal Meu visto vai vencer Aí eu peço uma extensão de visto Explicando a minha situação Provando, né? Com documentos do hospital Essas coisas E com certeza eles vão lidar Uma extensão de visto Não estou falando Que extensão de visto pra turista Pra turistar Não vai funcionar Porque eu conheço duas Dois casos Duas pessoas Que pediram a extensão de visto E conseguiram Mas não é comum Não é normal Você vai ter que provar O que você fez Nesses meses Que você estava turistando Aqui nos Estados Unidos E por que você quer mais 6 meses Turistar Lembrando Que 6 meses Passou de 6 meses por ano Os americanos Entendem como residência Tanto é A nível de informação Que se você tem o green card Você não pode morar Fora dos Estados Unidos Por mais de 6 meses Porque você perde ele Por que? Quando você pede o green card O que você está pedindo? O green card Nada mais é do que Residência Quero morar nos Estados Unidos Por isso que eu quero o green card Agora que eu te dei o green card Você vai ter que passar No mínimo 6 meses do ano Aqui Da mesma forma Pra passear No máximo 6 meses Se não Se não Eles já se entendem Como moradia Por isso que esse negócio De pedir visto de extensão De turista De extensão Não é tão simples Extensão de visto Que eu quero dizer Tua segunda pergunta Falando a respeito de Ah se eu morar 50 anos Nos Estados Unidos Eu vou me legalizar? Infelizmente Hoje Não Não é assim Eu tenho amigos Que moram aqui 22 anos Que continuam sem status Ou ilegal Como você quiser chamar Não existe uma regra O que pode acontecer É sair uma anistia Que é um perdão Pra uma geração Que chegou de 1980 E tá aqui até hoje Então nós vamos legalizar Essas pessoas Paga uma multa E bum Se legaliza Mas não é uma regra Esse negócio de Legalização por causa De 10 anos Não ouvi dizer Ou melhor Já ouvi dizer Mas não conheço Nenhum caso Que isso foi possível Valeu Beijo galera Fiquem com Deus Ótima pergunta Lucas E você arruma essa voz A próxima vez que você Mandar um vídeo pra mim Está assim ó Galera Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau